A URSS Agora que já não a quero, que já é muito tarde, me está pedindo Que não a deixe de querer, que é meu dever seguir a amando Que não a deixe de querer, que é meu dever seguir a amando Estremecendo a minha pena, pouco a pouco, me fui dizendo Que ele virá-se a seu lado, se não há amor seria uma condena Que ele virá-se a seu lado, se não há amor seria uma condena Mejor busca por aí, quem compreenda teu dolor Conmigo não pode ser, que é meu estar de coração Mejor busca por aí, quem compreenda teu dolor Conmigo não pode ser, que é meu estar de coração Saborcito Estremecendo a minha pena, pouco a pouco, me fui dizendo Que ele virá-se a seu lado, se não há amor seria uma condena Que ele virá-se a seu lado, se não há amor seria uma condena Mejor busca por aí, quem compreenda teu dolor Conmigo não pode ser, que é meu estar de coração Mejor busca por aí, quem compreenda teu dolor Conmigo não pode ser, que é meu estar de coração Nos vamos Mejor busca por aí, quem compreenda teu dolor